A lua que brilha no alto, pareia O samba de parte do alto, canteia A lua que brilha no alto, pareia O samba de parte do alto, pareia A lua que brilha no alto, pareia O samba de parte do alto, canteia A lua que brilha no alto, pareia O samba de parte do alto, canteia O samba é minha vida, inspira a cantar No morro, no asfalto, em qualquer lugar Lindas melodias, luz da inspiração O samba que brilha no alto, pareia A lua que brilha no alto, pareia O samba de parte do alto, canteia A lua que brilha no alto, pareia A lua que brilha no alto, pareia O samba de parte do alto, canteia O samba de parte do alto, canteia O samba é a alegria O samba é a alegria, se fez popular 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 A lua que brilha no alto, canteia A lua que brilha no alto, canteia O samba é a alegria, se fez popular 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 O samba é a alegria, se fez popular